Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo, Luciano aqui novamente com vocês. Bom gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui para um vídeo um pouco diferente, o que eu quero falar é o seguinte, na verdade no último mês a gente tem tido um problema aqui com uma atualização, um update da Dell que vem pelo Windows Update da Microsoft, mas esse problema nessa última semana agora aqui, exatamente especificamente essa semana aqui que eu estou fazendo o vídeo, colocando aqui o vídeo, deu um boom muito grande, que é o seguinte, as pessoas estão recebendo atualização através do Windows Update, geralmente no Windows 11, eu não sei se está acontecendo no Windows 10, se estiver acontecendo no Windows 10 e vocês souberem, por favor me deixe aqui nos comentários, mas eu estou vendo mais através do Windows 11, Então o que está acontecendo? A Dell lançou esse update, então quando o Windows vai reiniciar, a pessoa vai desligar, as atualizações vão ser aplicadas e aí entra esse update, só que quando a máquina volta, ela não dá mais vídeo, esse problema está acontecendo nas máquinas da Dell que utilizam a placa da Compal, o modelo LA-K453P, revisão 1.0, então isso está acontecendo com as máquinas que utilizam esse modelo de placa-mãe, ou seja, principalmente mais afetadas, o Dell G155515 e também Alienware, que é o Alienware da Dell, Alienware e o M15, Então se você tem alguma dessas máquinas, não passou por isso ainda, mas talvez você vai passar essa semana, quem sabe, se você está aqui procurando esse vídeo, encontrou através do YouTube, você já está com esse problema, então como fazer gente, como proceder para esse caso, é o seguinte, quando atualizar e a sua máquina quando voltar não der vídeo, não se desespere, faça o seguinte, conecte um cabo HDMI, desliga a máquina, conecta um cabo HDMI através do monitor externo, ou da sua TV LCD, enfim, aí você liga o notebook de novo, vai gerar vídeo externo, tá bom? Então, seja no monitor, na sua TV LCD, não importa, vai gerar um vídeo externo, aí através desse vídeo externo, você vai até o site da Dell, tá? Você vai até o site da Dell, coloca lá, né, a service tag do seu notebook, ou o próprio modelo, enfim, para entrar na parte de drivers e downloads, e aí você vai baixar a última atualização, tá? Agora, no dia 16 de julho, ó, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, dia 18, tá? 18 de julho, dia 16 de julho, ou seja, anteontem, a Dell já lançou uma correção, né? A Dell lançou uma correção, que é a atualização 1.20, então eu não sei exatamente, eu não posso dizer exatamente que é culpa da Dell, ou culpa da Microsoft, eu não posso afirmar isso, precisaria de mais detalhes para afirmar, tá bom? Mas o fato é que, quando a pessoa desespera, ela entra em contato com a Dell, e a Dell está querendo cobrar de 300 a 400 reais só para fazer isso, para conectar no monitor externo e fazer a atualização, que é muito simples. Então, tá? Não se desespere, não precisa levar para a Dell para esse problema, simplesmente conecte no monitor externo, liga a sua máquina, aí você vai até o site da Dell e você baixa a atualização 1.20, ou seja, é aquele executável, vai estar lá como executável. Você baixa a versão 1.20, para quem tem essa placa que eu falei, instala, vai fazer o procedimento, e aí quando você reiniciar a máquina, já vai voltar o vídeo interno, tá? Ou seja, já vai aparecer a imagem normalmente no seu display LCD. Esse problema, na verdade, já começou no update 1.17, 1.18, e se agravou no 1.19. E agora, né, anteontem, a Dell lançou aí 1.20, só que muita gente acaba se desesperando e acaba tendo que levar até a Dell para fazer esse reparo, que ao meu ver, se for comprovado que é uma falha, é um erro da própria Dell, não tem por que a Dell cobrar um erro que foi deles, né? Mas é que eu realmente não estou batendo o martelo que foi o erro da Dell, o erro da Microsoft, enfim. Mas, se for um erro da Dell, né, realmente não faz sentido a Dell cobrar por um problema que supostamente eles possam ter causado. Pessoal, eu queria só aproveitar aqui também esse momento para pedir para você dar o like no canal, ajuda aqui a gente a compartilhar esse vídeo, tá? Esse vídeo especificamente, compartilha, por favor, que vai ajudar muita gente, porque tem bastante gente na internet com esse problema. Você pode evitar que alguém aí tenha que levar na Dell para arrumar o seu notebook. Aproveitar também aqui para agradecer o Fabrício Firmino, que ajudou o nosso canal através de um Pix. Fabrício, muito obrigado aí, de coração mesmo, tá bom? O seu apoio ao canal. E você que puder ajudar, a gente agradece. E quem não puder ajudar também, não tem problema, só dá o like e compartilha, já é uma ajuda realmente fora de série aí para a gente continuar gerando conteúdo, tá bom? Então, só para falar um pouquinho mais, como hoje ficou um vídeo mais curto, e esse problema, ele está acontecendo só na plataforma AMD, tá? Então, geralmente é o quê? É a pessoa que tem o Dell, né? Seja o Dell G15, 5515, ou Alienware M15, mas é o Dell e que utiliza AMD Ryzen, tá bom? AMD Ryzen geralmente vem com a RTX, mas é exclusivamente um problema para a plataforma AMD. Os Intel não tiveram esse problema, então, tá? Se o seu Intel não se preocupe, você acredita que não vai sofrer desse mal, mas se não aconteceu com você ainda, às vezes a pessoa não atualizou, por algum motivo a máquina estava desligada, né? Então, se você tem aí a AMD Ryzen e o Dell e essa placa que eu falei, então, muito provavelmente, você vai passar por isso aí quando fizer a atualização, mas não se desespere, que a solução é relativamente simples, tá bom? Nós tivemos um caso em que a cliente, o que aconteceu? Ela acabou, acho que até por orientação, não tenho certeza se do suporte da Dell, para desabilitar o vídeo, o vídeo discreto, né? O vídeo, no caso da RTX dela, então, ela desabilitou os vídeos internos do notebook e aí, realmente, quando reiniciou, aí não deu vídeo mesmo, né? Aí não tem o que fazer. Aí, nesse caso, se você não tem vídeo nem externo, tá? Então, essa informação que eu estou passando, realmente é para se você ligar e gerar vídeo externo, tá? Mas, se você nem vídeo externo dá mais, aí não tem o que fazer. Tem que levar em alguma assistência, tem que desmontar a máquina, remover a placa-mãe, dessoldar a memória flash, que é uma memória flash da Giga Device, de 128 megabits, remover a memória flash, colocar no gravador de EEPROM, substituir o firmware, soldar de novo, montar a máquina para, realmente, ela voltar a funcionar. Tá bom? Pessoal, então, vocês puderam ver que hoje, realmente, foi um vídeo rápido. Espero que chegue aí a um maior número possível de pessoas, para que, se você, principalmente, essa semana que deu esse boom de problema aí nessas máquinas da Dell, com a AMD Ryzen, esse vídeo possa chegar até você aí, e ser uma solução que vai te tranquilizar. Tá bom? Pessoal, um abraço, obrigado, e até os próximos vídeos.